Música Primeiro fato Como sempre lá vem a Rockstar zoar um pouco da nossa cara e dessa vez com algo que seres humanos brasileiros curtem tanto quanto o futebol que são as novelas Esse primeiro fato se refere ao jogo Max Payne 3 e parece ridículo demais pra ser verdade, mas procede sim Para os que não sabem, o game se passa aqui no Brasil sendo mais específica em São Paulo e o pessoal quis zoar um pouco das nossas novelinhas horríveis de cada dia Eles implantaram uma TV no jogo que ao ligá-la passa um monte de propagandas e coisas pra só depois vir o que realmente nos interessa Uma novela chamada Moridamas Coisa estranha demais Que nada mais é do que uma paródia novelística hilária do início ao fim Meu Deus, Marina Lourenço Augusto Lourenço Augusto, quem é essa biscate? Eu vou acabar com você Morre sua vaca Eu vou dar a luz, eu vou dar a luz Ai meu Deus Eita porra Isso ainda é meu filho Meu Deus Meu neném é um curupira Segundo fato Battlefield 3 possui uns easter eggs bem peculiares Mas tem um que foi descoberto faz muito pouco tempo e é bem interessante O segredo permaneceu durante um ano após o lançamento do jogo e estava bem na nossa cara Ele é mostrado até mesmo nos primeiros trailers do FPS e pode ser encontrado ao jogar a segunda missão Quando o personagem vai desarmar os explosivos Existe uma placa de circuito em cima da mesa que a primeira vista parece uma placa aleatória Mas ao dar zoom no objeto é possível ver o símbolo da Konami e o código GX775 Ela nada mais é do que uma réplica da placa mãe do arcade Super Contra Lançado em 1988 O jogador que descobriu tudo isso por mais que pareça estranho Disse que costuma pesquisar as origens Quando encontra alguma textura de placa de circuito em jogos Garoto bem maluco mas valeu ai cara pela descoberta Terceiro fato Algum de vocês nesse santo planeta já viu um alien? Eu tia, eu, eu Ah sim, claro, e onde? Na favela pô, onde mais em Varginha? Tá certo, falando sério agora Eu sei que muita gente já conhece o easter egg mas é sempre bom mostrar, vai que né? O negócio em questão é que no famoso mapa da favela em Counter Strike Você pode fazer surgir alienígenas Tanto num quartinho dentro do bar quanto flutuando em cima de um telhado Isso acontece porque o jogo tem arquivos de outro jogo Que é o Half-Life E por isso esse extraterrestre tem nome e planeta de origem Ele se chama Nihilenf, Nihilate, Nihilante, sei lá E na história do jogo é o líder do planeta Shen Nada mais nada menos do que o final boss de Half-Life em tamanho reduzido Não sabia disso? Então se você quer tentar vai ali na descrição do vídeo que tem links pra você aprender Quarto fato Todos os jogos da série Donkey Kong Country sempre foram cheios de segredinhos escondidos Que precisavam ser descobertos se o jogador quisesse atingir 100% do game Só que há um pequeno detalhe no terceiro jogo da franquia O player que chega a 100% não detona o game de verdade O aproveitamento máximo é de 103% É isso aí, 103% E o final, mais do que completo do jogo, está guardadinho somente para os que atingem essa marca Quinto fato Mais uma vez eu vou falar de Mario Bros. aqui no canal Dessa vez o easter egg está no jogo Super Mario 3D Land E pode dar aquele sustinho nos mais desavisados No fim de uma das fases mais tenebrosas do game Se você ignorar o mastro e fizer o Mario caminhar em cima de uma mureta com grades Que tem logo ali atrás uma assombração sinistra vai surgir diante dos seus olhos Essa mesma aparição também pode acontecer em outras fases relacionadas a casa fantasma Lembrando que a imagem bizarra surge atrás das grades de maneira um tanto quanto aleatória E é isso aí galera, os 5 fatos de hoje termina por aqui Se você gostou do vídeo, clique em gostei Se você curtiu bastante, favorite o vídeo Ainda não é inscrito no canal? Então se inscreva e fique por dentro de tudo que rola por aqui Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço e até a próxima